Unicorn Zombie Apocalypse Saudações pessoal Aqui quem fala é o Minashiro Trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje nós estamos aqui para terminar Um par do mouse Terminar aqui a parte interna Vejo que por fora já está tudo construído Só nos falta decorar ali Nós vamos decorar aqui Neste vídeo Bom para começar vocês vão fazer o seguinte Vou tirar aqui ó Vou tirar estes dois aqui ó E colocar O concreto azul escuro Aqui ó do lado direito E o concreto azul claro Do lado esquerdo É importante Vocês colocarem Nestes dois formatos Deixa-me só colocar aqui a porta Pega aqui a porta Pega aqui a porta Vamos já colocar lá Vamos colocar já aqui a porta Que eu já explico porque é Porta aqui vamos entrar Ah é isto aqui é a porta de carmezinho ok Aqui é a porta de carmezinho Porquê? Porque nós vamos começar Porque nós vamos começar a fazer o padrão Aqui ó colocando Estão a ver? 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 É porque se vocês iriam Meio que o oposto do padrão Porque se vocês Continuarem aqui com este padrão ó Eu vou-vos mostrar que ele vai se juntar ali ao da porta Estão a ver? Ficou certinho ok? Ficou certinho Então se vocês fizerem com as cores opostas que eu estou a fazer com o escuro vocês façam com o claro pois bem, tudo o que vocês têm que fazer agora é só substituir o chão fazendo aquele padrão de xadrez com concreto azul escuro quer dizer, concreto azul e o azul claro não tem nada de complicado, eu vou dar aqui um pequeno corte e volto com este chão terminado ok agora que já substituí todo o chão vamos começar com a decoração bom, para fazê-la é bem simples também vamos começar por fazer aquela mesa de centro, acho que seria para simular uma mesa de ciruca, acho eu bom, na verdade tenho quase certeza mas enfim, vamos lá vou ir aqui na linha da porta, nesta linha que está mais próxima da zona das poções esta linha vão chegar aqui e vão contar 1, 2, 3, 4 5, no 6 se vocês colocam um bloco inteiro e coloca uma uma escada invertida aqui podem quebrar este bloco nós o utilizamos pela servida foi lembrado, 1, 2, 3, 4 e a escada tem que estar no bloco número 5 ok bom, feito isso vamos colocar aqui uma escada do lado direito e mais 2 do lado esquerdo viramos aqui e colocamos mais 4 não, mais 5 1, 2, 3, 4, 5 é isso mesmo, colocamos aqui mais 5 viramos para aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 e 4 vamos ver, basicamente vai ficar aqui 4 por 6 ok 4 por 6 bom, na verdade eu acho que é 4 por 5 é 4 por 5 ok é isso mesmo 4 quer dizer 4 por 5 bom, e aqui no meio vocês vão completar com laje ok podem completar com bloco mas com laje é mais barato vão colocar tapete de musgo aqui em cima aí podem usar tabainha podem usar também o tapete verde ou o verde limão vai depender da cor que vocês queiram dar na vossa mesa de sinuca bom estão aqui com a escada de arnito liso vocês vão colocando aqui em cima do tapete e vão contornar e vão contornar assim, desta forma no meio tem 3 quer dizer, 6 bastões do hand assim, também desta forma e até lá em cima tem que correr vocês vão fazer o seguinte deste lado maior vocês vão fazer no lado é, do lado maior vocês vão vir aqui no meio coloca uma corrente aqui e as outras duas aqui na frente ok e agora é só levantar até ao teto ok levantar aqui até ao teto levanta até ao teto bom esta mesa de sinuca está feita vamos fazer agora aqui a área do do bar não sei barman não sei como é que chama bom vocês vão fazer o seguinte escada de pinheiro aqui aqui neste canto vamos virar para aqui e levam levam até chegar aqui vão ver até faltar dois blocos e aqui ó vocês vão pegar no portão de carvalho escuro é, vou pegar o portão de carvalho escuro e colocá-lo aqui com a last de pinheiro vocês vão passar por cima é, é eu esqueci-me desse detalhe esqueci-me desse detalhe é por causa do portão a moldura acaba por sair é tem esse probleminha vamos ter que fazer o seguinte por enquanto tira aqui o bafo do dragão pega aqui no olho da aranha e vamos ter que colocá-lo ali assim como ele fez ok e naquele lado nós vamos ter que colocar magma cream ok magma cream é ter que ficar assim ok que é para ficar tudo certo que é para não se pular e ir para fora não sei o que vocês queiram colocar este balcão até aqui ok se vocês colocarem até aqui não tem problema porque ele fez desta forma até de facto se vocês forem olhar na construção quer dizer na decoração do lado está mesmo assim ok tem meio que aqui uma moldura falhando que eu suponho seja por causa do portão que bom apesar dele parecer que era apenas um bloco de altura ele tem um bloco e meio acho que é por isso que a moldura acaba saindo mas bem vamos continuar aqui colocar aqui a laje em cima bom e agora para fazer as cadeiras é bem simples com a cerca de carvalho escuro eles vão vir aqui vão pular este bloco de concreto cinta concreto azul claro e vão colocar neste segundo ok eles vão colocar cercas nos blocos de concreto azul claro ok podem até colocar aqui na verdade acho que tem aqui ok vão colocar aqui cerca de carvalho escuro onde tem concreto concreto azul polar e em cima tapete vermelho ok vamos colocar aqui assim tapete vermelho bom agora deste lado nós vamos precisar da seguinte lista de materiais tronco de pinheiro descascado vamos precisar da escada é que está aqui a escada distorcida é isso mesmo a escada distorcida cerca de carvalho escuro vamos precisar também do tapete roxo é tapete roxo é isso mesmo tapete roxo e vamos precisar também da cerca eu acho que eu acho que a cerca que eu utilizou é acho que tem duas cercas duas vezes diferentes é verdade tem uma cerca no meio das escadas e uma outra cerca diferente na frente dos troncos eu acho bem ok de facto agora não estou a conseguir lembrar mas bem vamos usar vamos usar a mesma cerca nada toda eu acho que bom acho que também de facto não vai fazer muita diferença vamos fazer o seguinte deste lado vocês vão colocar um dois três troncos pula três um dois três pula três um dois três vão fazendo isto até lá ao fundo dois três um dois três um dois três ó dentro certinho agora aqui vou juntar desta forma assim a cerca que eu gostava a falar é porque tenho uma cerca aqui aqui no meio aqui no meio uma cerca aqui no meio e outra cerca aqui na frente só que eu acho que estas cercas eram de materiais diferentes acho mas bem vamos fazer com a mesma cor na mesma cadeira porque não tem problema bom agora aqui é só contornar com as escadas distorcidas vamos colocar aqui contornar aqui com as escadas distorcidas em cima colocamos tapete roxo no vídeo fica um pouquinho mais claro por causa da textura mas é o tapete roxo mesmo e para terminar ok para terminar os detalhes finais vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir aqui nestes troncos não aqui nestes dos cantos mas nestes troncos vou vir aqui neste bloco olham para cima colocam 3 correntes 1, 2, 3 aqui novamente neste bloco olham para cima 1, 2 e 3 correntes aqui também este bloco olham para cima 1, 2 e 3 correntes não vão colocar nestes aqui dos cantos e em baixo da corrente vocês vão colocar lanterna ok bom e a decoração dele a decoração que o nerd fez é isto não tem mais este espaço aqui está bem vazio mesmo eu não sei se ele futuramente fez mais alguma decoração para preencher este espaço aqui bem branco eu de facto não sei se ele fez isso ou não uma coisa que vocês podem fazer também é o seguinte uma ideazinha que eu tive bom estou vendo que aqui tem um espaço de dois blocos vocês podem fazer o seguinte podem cavar aqui do lado deixa-me só pegar aqui na escada e fazer uma espécie de uma colocar aqui uma escada aqui e fazer aqui uma espécie de uma colocar ali um acesso a alguma cave isto aqui é um susto também podem fazer algum acesso a alguma cave onde iria ter o estoque de itens basicamente bom que seria meramente decorativo aí apenas para deixar a construção um pouco maior afinal ia ser uma divisão meio inútil ok mas ficaria bonita eu acho que fica eu até acho que faz todo o sentido um bar ter uma área de armazém onde iria stockar os itens ok bom no mindset quer dizer nesta construção não é necessário tem aqui os barris que é onde vai ficar stockado os itens todos mas essa divisão ali embaixo que terá cabo com os itens uma espécie armazém é algo que ficaria bem na construção mas vai depender da criatividade e da preferência de cada um ok mas então é isso e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau